Ouvir essa musiquinha, viu essa vinheta no ar? A gente sabe que tem Natasha Franco, tem dica pro fim de semana, Natasha, tudo bem? Boa noite, Thaís, boa noite a todos. Tem dica pro fim de semana e eu já quero começar, porque fim de semana é dia das mães, né? Então parabéns pra você, parabéns pra mim. E quem vai dar o parabéns lá na Barra da Tijuca, nada menos do que Tia Surica. Vamos ver o convite. Alô, meu povo, aqui quem fala é a Tia Surica, matriarca da Portela. Convido a todos pro dia 12 de maio, dia das mães, participar da feijoada no bar do Zeca Pagodinho. Conto com a presença de todos. Um beijo. Não é qualquer convite, hein? E não é qualquer feijoada, afinal a Tia Surica faz parte da feijoada lá da Portela, então essa feijoada vai ter um sabor todo especial. E é lá na Zona Oeste. E aí vamos chamar mais dicas? Então a gente vai abrir um quadro aqui, com quatro dicas culturais. A gente tem pra o dia das mães, já pra criançada poder curtir com a mãe, Luísa Inazinha, que é a história do Rei do Baião, Thaís. É muito legal. É lá no Teatro XP Investimentos, aqui na Gávea. E vai até o dia 26 de maio, sempre sábados e domingos, tá? Então é uma história linda, é um musical lindo. E aí a gente vai pra música também, porque Bruno e Marrone, eles vão estar no Ribalta pela primeira vez. Vão apresentar um novo trabalho. E é hoje, portões abertos a partir das 10 da noite, senão ainda dá tempo de correr. Olha que delícia. E a gente também tem ainda Linniker, que vai lançar CD novo, novo trabalho, goela abaixo, lá no Circo Voador, Linniker e os Caramelos. Hoje também, a partir das 10 da noite, o Linniker tem tudo a ver com o Circo Voador, Thaís. E pra finalizar, a gente vai, é claro, olha aí. A gente vai de aérea, porque a Patrícia Travassos está pela primeira vez em 40 anos de carreira, Thaís, fazendo um monólogo. E é um monólogo em que uma comissária de bordo está procurando o seu grande amor, tentando conquistá-lo. E esse monólogo vai ser apresentado só sábado e domingo, 7 da noite. A Patrícia Travassos vai estar lá no Centro Cultural João Nogueira, Thaís. Então é isso. Dica pra todos os gostos, pra todos os públicos, não tem erro, né? Não tem erro. Mas tem mais? Tem mais. Só mais umazinha. Daniel Boaventura, a gente tem também no Vivo Rio, trazendo novos trabalhos. A gente tem a Sesc Entre Danças, que está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, em Friburgo, vai ter uma apresentação do pessoal que é de São Paulo e está vindo pra cá. Ou seja, quem estiver em outras regiões, não estiver na capital, vai ter programação. Tem programação. Em Friburgo, por exemplo, 7 da noite, amanhã, tem Sesc Entre Danças e apresentação de todos os lugares do mundo. A gente tem também Diário de Bordo, com a Isadora Ribeiro, também fazendo 3 skets, falando de diferentes passagens de viajantes, por isso, Diário de Bordo. E a gente tem, por último, Concertos Urbanos, que vai acontecer aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a Petrobras Sinfônica, sabe tocando o quê? Músicas de filmes, 11 filmes diferentes. Então, a galera que curte os filmes vai conseguir ter uma ideia do que é isso, né, Thaís? Obrigada pelas dicas, pela companhia, um beijo grande pra você, e um beijo grande pra você também, que está em casa e que nos prestigiou aqui ao longo dos últimos minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.